Oi, galerinha da pressão! Pose e Alinezinha por aqui. Hoje, sábado, dia 11 de 3 de 2023, a gente vai fazer agora o sorteio de 2 mil reais, né? Pra quem é esse sorteio, Aline? Esse sorteio eu fiz como uma forma de presente pra vocês que já compraram o bilhete do G380. Se você já comprou o bilhete, você já tá concorrendo, então não se preocupe, não precisa perguntar se você tá concorrendo, que você já tá, tá bom? Esse sorteio é especialmente pra você. E quem ainda não está participando e quiser concorrer a esse caminhãozão, gente, e engatada e tudo, com pneu, do jeitinho que tá aí, é só me chamar no WhatsApp do sorteio, 48992101079. Esse é o único número e o site Caminhos da Sorte, que é o site do sorteio, tá, gente? Só isso. E eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo também, pra quem quiser, né, comprar direto do site, aqui no meu canal vai estar. Tá bom, galera? Vai como está na foto. Cavalo, mais carreta, pneu, tudinho, assim desse jeito, prontinho pra trabalhar. Transferência por minha conta, leve em qualquer lugar do Brasil ou pago as despesas pra pessoa vir aqui pegar também, tá, gente? É 100 reais, o sorteio vai ser dia 29 de março, pela loteria, vai ser o primeiro prêmio da loteria federal, tá bom, galera? E me chamem no WhatsApp, por 100 reais, você vai concorrer dia 29 de março a esse conjuntasso. E os 2 mil todos os sábados. Hoje vai ser mais um sorteio de 2 mil. Sábado que vem e no outro, até o dia 29 de março, a gente vai ter dois sábados. Então, tirando esse, vamos ter mais dois sorteios de 2 mil e depois será o sorteio do caminhão no dia 29 de março, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui o sorteio e postar quem é que vai ganhar hoje os 2 mil, tá? Oi, galera. Já baixei a lista atualizada. Isso são números aleatórios, tá, da loteria. E vamos ver agora quem vai ser o ganhador. Vamos sortear agora. Lembrando que só o caminhão é pela loteria, né, gente? Isso aqui foi algo que eu inventei agora, como eu falei pra vocês. Por isso que não é. É um presente pra vocês. Vamos lá. 919 é o número sorteado de hoje para concorrer, para ganhar os 2 mil reais, né? Vou lá ver quem é essa pessoa agora, com esse número. Lembrando que são 5 dígitos. Por que só tá 919? Porque, na realidade, tem mais 2 zeros aqui. Quando é pela loteria, sai os 2 zeros. Aqui, como não é, não sai. Mas é 00919, tá, gente? Vamos lá ver quem é esse sortudo. Já digitei aqui, ó, 919. Agora eu vou filtrar pra ver quem é. Lembrando que eu não vou mostrar aqui pra não pegar os dados da pessoa. Vladimir Croft. Tá, gente, ó. Só um pouquinho. E ele comprou 20 de janeiro, ele comprou. E é aqui, às 9h42 da noite. Deixa eu só mostrar um pouquinho o nome dele aqui, ó. Croft. Ó, Croft. Se não, pega o celular dele, né? O povo vai ligar pra ele. Esse é o sortudo de sábado. Um gaúcho. De novo, gente. Saiu pro gaúcho. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu falei com ele no WhatsApp. Gente, ó. O Vladimir, ele já comprou três números. Aqui, eu boto sempre quando eu vejo lá o telefone, eu boto salvo alguém. Eu já tô no sexto sorteio. Porque primeiro saiu lá perto da Aracaju. Depois saiu pro Arariquara, São Paulo. Depois saiu pro gaúcho de novo, né? Aí depois saiu pro menino lá. Daí agora com esse dá seis. Aí eu sempre tô botando, ó. Vai ter o sete, vai ter o oito depois. E aqui, ele comprou, ó. Dia dezoito de janeiro. E o número é aquele lá. O 00919. Tá bom? Agora eu já avisei ele. Vou esperar ele me responder. E a boa sorte a todos. Sábado que vem tem mais. E caminhão, dia vinte e nove, né? Quem quiser participar, me chame no WhatsApp. Beijo. Tudo de bom? Tudo de bom?